O Drex já está em teste e algumas instituições já chegaram a fazer transações. Saiba mais, agora no Cashless. O Drex está no meio de nós, começou a ter a primeira transferência com a nossa versão digital do Real. Nos últimos 50 dias, na verdade, o Banco Central reportou, pouco mais que 50 vai, porque a gente está gravando um pouco depois da informação ter saído, uns dois meses aí, foram concluídas cerca de 500 operações com o Real Digital, que agora se chama Drex. E aí deram um pouco de detalhamento sobre o que foi feito. Então, a primeira transferência com essa versão digital do Real foi entre o BTG e o Itaú. Eles fizeram, pegaram uma versão tokenizada de reservas do BTG, enviaram para uma carteira digital do Itaú. O Itaú fez a operação de volta. E essas transações ocorreram em 5 segundos, que era o padrão definido pelo Banco Central, o objetivo. E a ideia era meio que tornar um pouco mais concreto como funcionaria essas operações básicas dentro ali da plataforma do Real Digital. Logo depois, o Banco do Brasil e um cons... Não. Consórcio de cooperativas. E o Banco BV e o Banco Inter, esses dois blocos aí de instituições, fizeram transações de títulos públicos federais. Então, na verdade, antes disso, o Banco Central colocou os contratos inteligentes, né, de 100 mil títulos do Tesouro Prefixado e 200 mil do Tesouro Selic na carteira dos participantes do Real Digital. Caberia aos consórcios, às instituições, registrar, né, isso na rede blockchain e depois fazer as transações. E foi isso que essas instituições fizeram, então, teve ali um sucesso nas transações. Até foi reportado, né, o Banco BV reportou que teve que fazer umas duas ou três vezes até realmente conseguir. Mas as transações foram um sucesso, tiveram resultado positivo. E, logo depois, o Bradesco, o Banco Inter e a Caixa fizeram a primeira transferência simultânea entre três instituições com o Drex. Então, a gente viu, assim, o piloto que já tinha sido anunciado, ele começou, né, mais ali no início do ano. A gente chegou a falar aqui no canal, o pessoal vai botar pra vocês verem. Mas, desde então, mudou de nome, né, na época era só Real Digital, agora é Drex. E, desde então, a gente tá começando a ver resultado, não só resultado, mas resultados até positivos. As transações com o Real Digital dentro, obviamente, do piloto, não tá disponível pro público ainda. Mas elas já estão acontecendo, elas já estão entre nós. E isso é um avanço importante nessa agenda longa aí. Até a gente ter uma versão brasileira da CBDC, que o mundo todo tá tentando implementar a sua própria versão, a nossa tá avançando. Como tudo que é uma grande inovação, naturalmente você tem alguns atrasos. Então, o próprio pessoal responsável do Banco Central pelo desenvolvimento do Drex já deu uma revisada no cronograma, mas o atraso não tá sendo tão relevante assim. Agora a gente tá numa fase de pilotos, né, na fase de testes. Tava previsto inicialmente pra terminar fevereiro, março de 2024, só que vai ser empurrado um pouquinho até maio do ano que vem. Isso tem a ver um pouco com algumas situações, né, tem um desafio grande aí de você resolver questões de privacidade. Naturalmente é uma preocupação muito grande, todo mundo tem, né. Isso tem sido, aliás, um dos grandes pontos de confusão nos Estados Unidos, né, com relação às CBDCs dele lá. Isso já tem paralisado muito o processo. E aqui a gente tá andando um pouco melhor, mas o processo tá um pouquinho mais lento. E a gente tem que lembrar, tem 16 participantes, né, que seja de maneira individual ou seja via consórcios, que vão estar nesse processo de integrar essa infraestrutura e que vão ser, né, os grandes objetos de realização dos testes do Drex, né, nessa fase de piloto. Tem uma rede que é baseada no Ethereum, né, então é uma plataforma que utiliza a blockchain, então entra nessa dinâmica que a gente tá discutindo, que é uma tecnologia muito próxima do que a gente tá vendo no cenário cripto. E isso foi algo que evoluiu ao longo do tempo, né. Quando você olhava lá atrás, né, o Drex começou a ser discutido no Brasil, na verdade, em agosto de 2020. Foi um grupo de trabalho, foi criado durante essa época pra ver um pouco o que tava acontecendo no mundo, né, como é que você poderia utilizar essa moeda digital do Panc Central. Tanto é assim que as primeiras diretrizes saíram em 2021 e surgiu também logo na sequência o Lyft, né, pra você avaliar os casos de mundo, os casos globais, né, de uso de moeda digital. Mas finalmente se você teve novas diretrizes em março de 2023, março desse ano, e que aí sim você começou a ter os requisitos básicos, né, e os pilotos vieram, a seleção deles veio agora em maio e junho, e agora em julho, né, a instituição do Fórum Drex, né. Então, a gente tá andando, embora no iniciozinho tenha andado um pouquinho mais devagar, e ainda assim numa velocidade muito grande em relação ao resto do mundo, o negócio pegou velocidade agora em 2023. Então, se a gente, de fato, conseguir ter um ambiente de transações reais em 2024, o Brasil vai estar na frente de todo mundo dentro dessa dinâmica de moedas digitais centrais. Óbvio, você tem U1 Digital, né, que tem outros objetivos, né, até geopolíticos, mas o Brasil talvez seja aí um cenário bem interessante para desenvolver esse novo modelo, essa nova funcionalidade de pagamento. Exatamente. Então, tem que ver se realmente, como esse cronograma vai andar. Atrasos acontecem, ainda mais porque o Banco Central tem essa questão, né, de, ah, se tem algum potencial de problema, eles preferem reduzir, né, a velocidade que eles estão andando, do que correr o risco de botar pra frente alguma coisa sem segurança, ou sem alguma coisa do tipo. Então, pode até ser que demore um pouquinho, aí tem um atraso ou outro, mas a gente está andando bem rápido para o cenário internacional. É possível que a gente se torne referência de novo em uma pauta de inovação financeira. A gente já acompanhava isso aqui e vai continuar acompanhando. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, valeu!